Olá turminha, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aulinha e a nossa aula de hoje vai ser de ciências. Então pegue lá o seu livro integrado e abra na página 404, lá na disciplina de ciências, certo? E nós vamos estudar até a página 408, nós vamos falar aí sobre a luz e os materiais. Vamos lá falar sobre fontes de luz, nós passamos por um período meio difícil, sem energia, e aí hoje a gente vai ver aí fontes de luz, que a eletricidade ela é uma fonte de luz. Então a luz provém de duas fontes, a primária e a secundária. Então são fontes primárias aquelas que têm a sua própria luz, no caso aí o sol, tá? O sol ele é uma fonte primária, porque a luz dele não provém de outra, ele mesmo produz aí a sua própria luz, certo? As fontes secundárias, por sua vez, são aquelas que refletem a luz que elas receberam. É o caso da lua, do planeta Terra, né? Que a lua aí reflete a luz solar. Outros exemplos aí, né? Nós temos aí as velas, as lâmpadas, as lanternas, elas também são capazes de gerar luz, as velas por meio da combustão do pavio, ou seja, aquele fiozinho que tem dentro da vela, né? E que aí a gente acende, então ele queima, né? Então a combustão é isso, é a queima, né? Daquele fiozinho lá e vai gerar ali a luz, ok? As lâmpadas, né? Pelo uso da energia elétrica, gerada pelas usinas hidrelétricas, por exemplo. As lanternas, pelos usos de pilhas, né? Ou baterias que funcionam aí por meio de energia química, ok? Esses aí são algumas fontes de luz. No caso, nós temos a luz primária e luz secundária. A luz primária são aquelas que produzem a sua própria luz, como é o caso do Sol, né? Ele é o principal fonte de luz do nosso planeta. E ele é uma estrela, né? E por ele ser uma estrela, ele gera no seu interior aí a luz que emite, ok? Mas nós temos esses que produzem a sua própria luz, temos aqueles que eles não produzem a luz, certo? Então, aquilo que não gera luz, ele pode refletir, certo? Ou seja, ele pode devolver aquela luz. Quando a luz foca nele, incide nele, ele reflete essa luz. A luz que recebemos dos corpos luminosos, a Lua, a Terra e outros planetas do Sistema Solar, por exemplo, eles refletem a luz do Sol, a água, nosso corpo, as árvores, os prédios, os veículos. Eles refletem parte da luz que recebem. Tudo o que vemos emite luz ou reflete parte da luz que recebe dos corpos que emitem, certo? Ou produz ou então reflete. Nós, por exemplo, nós, seres humanos, nós refletimos a luz que recebemos, por exemplo, do Sol. Nós refletimos, nós não produzimos a nossa própria luz, certo? E aí que está, né? Parte muito interessante, que é a passagem da luz pelos materiais, certo? A gente viu aí duas fontes de energia, duas formas, a primária e a secundária. E a gente viu aí que alguns produzem a sua própria luz, outros apenas só refletem, que é o caso aí, por exemplo, do corpo humano. Então, quando a luz passa diretamente aí pelo objeto, né? Nós chamamos aí de meio transparente. Então, olha, o meio transparente é um meio regular, motivo pelo qual a luz passa facilmente por ele. Olha só, quando a luz reflete em um determinado objeto, como, por exemplo, um copo de vidro, a luz vai passar, certo? A luz vai passar facilmente, ok? Porque esse vidro, ele é transparente. Então, por que, né? Que nós conseguimos enxergar quando a luz passa por uma janela de vidro, por exemplo? Porque aquele material, ele é transparente. Então, ele pode deixar a luz passar facilmente, certo? Então, dizemos que esse é um meio o quê? Transparente. Nós temos outros materiais também que permitem que a luz passe com facilidade, como o ar, a água, uma janela de vidro, uma porta, que seja transparente. Então, isso permite que quando a luz refletir nesses materiais, você vai conseguir enxergar o outro lado, ok? Então, esse meio, ele é um meio transparente, certo? Esse material aí que foi utilizado para a passagem da luz, eu digo que ele foi um meio aí transparente, certo? Transparente. Por quê? Porque ele deixou a luz passar, né? Quase que todo, e você consegue enxergar com facilidade no outro lado, ok? E os meios translúcido? Bom, é um meio irregular, pois apesar da passagem da luz, ela é pouco nítida. Então, Alguns exemplos aí, um exemplo que a gente tem, são aqueles vidros chamados vidros fumês, né? Como aí no exemplo, que você vê que o vidro não é totalmente transparente. Eu consigo enxergar do outro lado, mas um pouco embaçado, não com nitidez. Então, esse é um meio translúcido. Por quê? Porque a luz não passa totalmente, ela passa parcialmente. Então, eu consigo enxergar, mas de uma forma meio embaçada, certo? Então, porque o meio aí é meio irregular. Então, nós dizemos que é um meio translúcido, ok? E o meio opaco? Bom, o meio opaco não permite que a luz se espalhe, porque ele bloqueia a luz. Como exemplo, podemos citar aí uma lanterna, né? Direcionada para uma parede, pois os raios de luz não chegam ao outro lado da construção, certo? Então, nós temos vários exemplos de materiais opacos. Uma parede, o nosso próprio corpo, uma porta, né? De madeira, é claro. Então, esses são meios opacos. Por quê? Porque ele não permite que a luz passe por ele. Então, nós não vamos conseguir enxergar do outro lado. Quando um material opaco, né? É colocado no caminho da luz, forma-se uma região escura, que nós chamamos de sombra, certo? Quando nós colocarmos, assim, um material, por exemplo, uma porta, ou quando nós estivermos em pé, por exemplo, em frente, uma luz, a luz não consegue passar pelo nosso corpo, mas ele vai gerar aí uma sombra, né? A sombra do meu próprio corpo. Então, todo material opaco, ou seja, que não deixa a luz passar, ele vai gerar aí uma imagem, né? Que nós chamamos de sombra, certo? Então, olha lá. Os materiais transparentes quase não produzem sombra, certo? Por quê? Porque eles deixam passar quase toda a luz. Mas ele forma uma sombra, assim, bem de levezinha. Ele não é tão evidente quanto no meio opaco. Então, o transparente, ele meio que não aparece muito claramente a sombra dele, porque ele deixa passar toda a luz, certo? Os materiais translúcidos, eles produzem sombras. Um é sombra de leve, bem suavezinho, né? Pois deixam passar a maior parte da luz, mas eles retém um pouquinho, ok? E os materiais opacos, a gente já viu aí que eles produzem sombras bem fortes, né? Porque não deixam passar a luz. E aí, nós vamos falar agora, né? Da nossa visão, que é o que permite nós podermos enxergar aquilo que a gente vê, né? A gente vai ver aí como que produz essa imagem dos nossos olhos, ok? Os olhos e o cérebro possibilitam ver o que nos rodeia. Observe na foto, ao lado, o que vemos na parte externa dos olhos humanos, né? Na parte interna e na parte externa também. Então, os nossos olhos são eles que capitam a imagem, né? E elas mandam para o nosso cérebro e depois elas são refletidas. A gente já vai descobrir. Nossos olhos funcionam como se fossem um espelho, certo? Então, vamos lá, né? Para as partes que compõem aí os nossos olhos, a nossa visão, né? Então, olha lá. Nós temos a íris, que é a parte colorida dos nossos olhos. Nós temos a pupila, que é o orifício localizado no centro da íris e pelo qual entra a luz, certo? Esse aí é uma parte muito importante, certo? Nós temos a esclera ou chamada também aí de branco dos olhos. Reverte a parte externa dos olhos. Nós temos a córnea, parte transparente da esclera, situada sobre a pupila e a íris. É como se fosse uma película, né? Que cobre aqui os nossos olhos. Nós temos o orifício lacrimal, localizado no canto interno do olho. É a abertura da glândula que produz as lágrimas, que lubrificam os nossos olhos, certo? Vejam que os nossos olhos, parece que eles têm um líquidozinho lá dentro. Então, esse líquido serve ali para lubrificar os nossos olhos. E quando nós também estamos um pouco emocionados, estamos alegres ou muito tristes, não sei, a gente solta aí umas lágrimas, são eles que produzem. Nós temos as pálpebras e os cílios, né? Eles protegem os olhos da poeira e da luz excessiva, tá? Esses cabelinhos não pensam que esses cabelinhos que nós temos nos olhos, eles não servem de nada. Eles servem sim, tá? Eles protegem os nossos olhos de quê? Da poeira, né? Às vezes vem um vento forte, assim, com a poeira e a gente, olha, fecha os olhos e, às vezes, né? Eles servem aqui para captar ali aquela sujeirinha que iria entrar nos nossos olhos e eles ficam presos aqui nos nossos cílios, certo? Então, agora nós vamos ver, né? Observe a ilustração a seguir. Ela mostra a parte interna do olho humano como se ela fosse vista do lado cortado ao meio. Então, nós vamos falar agora da parte quê? Da parte interna dos olhos, aquela que a gente não consegue ver. A gente falou aqui da parte externa, essa parte de fora. Agora nós vamos ver a parte interna. Olha lá, né? A pupila é o orifício localizado no centro da íris e pelo qual entra a luz. Também, né? Ela aumenta de diâmetro quando há pouca luz no ambiente e diminui quando há muita luz. Então, observem aquela parte, aquela bolinha escura que a gente tem bem lá dentro do olho. Então, aquela parte lá, ela faz o quê? Ela aumenta de diâmetro, ou seja, ela aumenta de tamanho quando há pouca luz e diminui quando há muita luz, certo? É essa bolinha lá dentro lá dos nossos olhos, ok? Quando há uma luz, muita luz no ambiente, ela aumenta e quando há pouco ela diminui. Nós temos a câmera anterior, que contém o níquido aquoso. A lente, que muda de espessura conforme os músculos que prendem, contraem e relaxam. Temos também a câmera exterior, certo? A retina, que recebe os impulsos luminosos. Nós temos o nervo óptico, que transmite impulsos até o cérebro. Os raios luminosos que saem de um objeto, atravessam a córnea, passam pela lente e formam a imagem do objeto sobre a retina, localizada no fundo dos olhos. A lente muda de espessura para focalizar a imagem do objeto sobre a retina. Então, quando nós vemos alguma coisa, então, essa luz, ela entra pelos nossos olhos, né? E aí, ela vai lá no fundo, lá na retina, lá atrás, lá atrás. Então, essa imagem, quando ela voltar, ela é como se ela entrasse pequena e quando ela refletisse, né? Ela viesse de uma forma o quê? Ampliada. É como se nós estivéssemos assistindo ali, né? Um vídeo lá no cinema. Então, é como se o projetor estivesse ali mostrando uma imagem pequena, lá estava produzindo ali dentro, uma imagem pequena. Mas quando ele joga no telão, ele joga uma imagem grande, certo? Assim funcionam os nossos olhos. Quando nós olhamos para determinada imagem, ela vai entrar nos nossos olhos uma imagem pequena. Quando chegar lá no fundo, lá na retina, né? Então, essa imagem, ela vai voltar para fora, só que ela vai voltar de uma forma ampliada, certo? É assim que os nossos olhos, ele captam as imagens de uma forma pequena. Mas vai chegar lá no fundo, lá na retina, lá atrás, onde vai ser produzida essa imagem e ele vai jogar. E quando ele jogar, a imagem vem ampliada, certo? Então, os impulsos luminosos estimulam os nervos ópticos, que transmitem os estímulos até o cérebro, no qual a imagem é interpretada. Então, como a gente acabou de ver, né? O nervo óptico é ele que leva a informação para o cérebro, certo? Aí o cérebro devolve aí as informações corretas. Há dois tipos de células na retina. Temos aí, cones e bastones. Essas células, elas são sensíveis à luz. Os cones permitem ver as cores. E os bastones nos permitem ver cor com pouca luz, certo? Então, mas os seres humanos todos enxergam. Mas nem todos enxergam da mesma maneira, certo? Então, olha lá, o ser humano tem visão das cores, de todas as cores. Claro que tem algumas exceções, no caso isso é um probleminha de saúde, certo? Alguma anormalidade. Mas o correto seria que todos os seres humanos enxergassem em cores. Justamente porque das células que nós acabamos de ver, né? Dos cones que permitem ver em cores. O cavalo enxerga a imagem meio que turva, certo? Não enxerga com nitidez. Nós enxergamos com nitidez. O gato enxerga uma imagem meio que preto e branco, né? Ela não é, assim, muito nítida também, certo? Então, os seres humanos todos enxergam, mas nem todos enxergam da mesma maneira, certo? Nós, seres humanos, não. Nós temos aí esses dois tipos de células, né? Que são os cones, os bastones que acabam fazendo com que nós enxergamos, possamos enxergar as cores, conseguimos identificar, né? E enxergar as coisas assim, por exemplo, com pouca luz, certo? Ou seja, enxergar as coisas com mais nitidez. Claro, isso se nós não tivermos aí nenhum problema na visão, certo? Então, gente, essa foi a nossa aulinha de hoje. Nós temos uma atividade na página 408 para resolver, certo? Para testar aí os nossos conhecimentos. E aí a pergunta, letra A. Como se chamam os materiais que permitem a passagem da luz? Dê exemplos deles, né? Qual é aquele material lá que permite a passagem da luz? Como é o nome lá que nós damos para ele? É o translúcido? É o opaco? É o transparente? E me dê exemplo deles, certo? O que são materiais translúcidos? É, e dei um exemplo. O que são materiais opacos? E aí você vai também dar o exemplo. Aí, os materiais transparentes. Quase não produzem sombra, pois não deixam passar a luz, certo? Letra B. Os materiais opacos não produzem sombras. É muito forte, pois não deixam passar a luz. Vejam aí que tem algumas informações. Essa é a questão número 2. E nós vamos fazer o seguinte na questão número 2. Nós vamos copiar a frase retirando a palavra não, quando necessário, para que as afirmações fiquem corretas, certo? Então, as informações não estão corretas. Nós vamos retirar a palavra não, só quando essa palavra não for realmente necessária a ser tirada. Que é igual na questão A. Os materiais transparentes quase não produzem sombra. Isso é verdade? Isso é verdade. Eles quase não produzem sombra, pois não deixam passar a luz. Isso é verdade? Isso não é verdade, certo? Pois ele deixa passar quase toda a luz. Você entendeu? Às vezes o não vai ser preciso tirar, mas outras vezes não vai ser preciso. Como na alternativa A. Então, a alternativa A, materiais transparentes quase não produzem sombra, certo? Certo. Eu não vou tirar esse não aí. Aí, continuando a frase. Pois não deixam passar a luz. Opa! Eu vou retirar esse não. Por quê? Pois ele deixa passar a luz, certo? E assim você vai fazer na questão B, na C, certo? E aí nós temos no 4 aqui, classifica os objetos relacionados com os opacos, translúcidos ou transparentes. E aí a gente tem aí uma tabela, certo? Nós temos, por exemplo, papel vegetal. Ele é opaco, translúcido ou transparente. Papel vegetal costuma se usar muitas das vezes para desenho. Por quê? Porque ele me permite enxergar um pouquinho a outra imagem. Então, se ele me permite enxergar um pouquinho a imagem, ele não é opaco. E também não é transparente, porque senão eu ia conseguir enxergar com nitidez. Aí você vai marcar um X na opção correta. Vidro comum. Vidro, vidro normal. Ele é o quê? Opaco, translúcido ou transparente? Aí você vai marcar um X na resposta. Certo? Então, essa foi a nossa olhinha de hoje. Desejo um bom dia para vocês, bons estudos e até a próxima!